Oi Coração Não dá pra falar muito não Espera passar o avião Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Deu pane no ventilador Já tem fliperama em Macau Tomei a costeira em Belém do Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique ruim pra pescar Meu amor Tocantins O chefe dos parintintins Vidrou na minha calça ali Eu vi uns patins pra você Eu vi um Brasil na TV Capaz de cair um torol Estou me sentindo tão só Oh tenha dó de mim Pinto uma chance legal Um lance lá na capital Quem tem que ter ginasial Meu amor Bom dia, boa tarde, boa noite galera Está começando mais um Prosa Musical Hoje é um dia muito especial Hoje é um dia muito especial Estou no Papo do Ceade Otávio Lá de Veículos SOS Formática Cristian Gobiaria E Cervejaria Ares Hoje com a galera aqui Do Cometa Rapaz É, também E tabirando Cometa tabirando Um jornal de política, ideias e cultura Não é não? Isso Que galera de peso galera Oh, muito feliz Não era só de ideias né Porque a gente fazia ação né Ação né Nós mudamos o comportamento naquela época Então assim, não foi só ideias Foi ter a prática também É, ajudou no desenvolvimento econômico, política e cultural da cidade O jornal que está fazendo aí 40 anos né Aliás, é uma honra estar aqui porque esse programa é seu Eu sei disso Eu sei disso Eu sei disso E já viu subindo Ah, agora é Betão que achava Betão que achava Betão Lima Na Tércia Na Tércia Na Tércia É isso aí Nós estamos aqui para contar a história Parabéns Agora Obrigado Agora O jornal tem história né rapaz Olha 40 anos Vamos tentar conversar um pouquinho aqui de como esse jornal começou Ó gente Estão aqui ó Betão Geni Betim 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 Lelinho Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Betão Betão O único Betão O único Betão O único Betão O único Betão É o mais baixinho que tem É É o interesse né O In In Eu Mas o povo sabe, eu também sou Juninho Eu sou Juninho também Eu sou Juninho também Eu sou Juninho também Nenguelas Nenguelas Mas galera, como é que surgiu essa história com o cometa? Eu sou falador mesmo Fala pra gente Naturalmente Eu sou falador Então eu gostaria de falar um pouco o seguinte Essa história do jornal é uma coisa assim que surgiu né Como um processo, como um produto de uma série de circunstâncias que já acontecia né Como um processo cultural Um ator né De pessoas inquietas com as que tocavam na pracinha do Pará e tal falando nossa Itabeira não acontece nada e tal e tal e tal e tal e eu acho legal pensar assim porque muito antes do próprio cometa acontecer houve alguns movimentos culturais né que foram importantes foram decisivos e esse grupo né de jovens e inquietos e requietos e requietos e Como deveria existir em várias cidades de Minas né Eu falo até as vezes que a Cabral Street ali a esquina da Trajano Procopio com Alfredo Sampaio ali né O movimento do Cabral Street né Isso A Cabral Street seria o nosso clube da esquina Claro sem querer comparações quem somos nós e tal Mas só pra dizer Um clube de jovens que se juntava né Eu acho que toda cidade tem um clube de esquina Sim né Exato Um famoso coletivo né Coletivo né Coletivo Já tinha os seus coletivos A inquietação de um de jovens num momento histórico que o país estava passando né Eu acho que em 67 né Não é o terço da época né Sim Que era ditadura e tal É 40 anos né Todo mundo represado assim no pensamento Sim Sim Se você põe 40 anos você vai para... Se remete a 79 79 Foi onde o jornal nasceu né Quando foi Mas tá falando antes de 79 Eu tô falando disso Isso Isso Por exemplo O movimento em relação ao... É... Por exemplo, Festival de Verna em Itabeira Não o primeiro festival foi em 74 Já em 75 de uma forma ou de outra essa turma irrequieta Alguns já morando em Belo Horizonte Porque era coisa de sair da cidade interior para ir para a capital né No caso estudar Então essa confluência da modernidade representada por lá e a cidadezinha qualquer no interior de Minas né E tal Isso é... Fez com que a gente na nossa inquietude né Buscasse alternativas Então nós começamos a... 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 Eitura Com o Festival do Inverno E isso é... Teve o Sine Clube Sim E ali o Sine Clube O resultado dessa aproximação né Teve aquela feira de arte na placinha do Pará Eu acho que foi... Um ponto bacana né Sim Então, assim Vários momentos de intervenção cultural O Sine Clube morreu né Tem instrumento... Tem Eu não gosto de saber assim de falar O Sine Clube morreu Eu acho... ele se foi, porque depois que passou, não sei a responsabilidade nossa. Ele chegou a ser reconhecido como... Eu penso que a questão é que se foi, né, se foi porque não teve continuidade, acho que esse trabalho, todo esse movimento que nasceu ali, as pessoas não se deram conta de perceber que era um movimento de jovens, né, e aí a vida dessa data, nessa época, ele já tinha, né, os clubes de jovens e tudo mais, e essas manifestações que não contribuíram para que, politicamente, essa juventude ganhasse esse viés. Então, assim, acho que nós perdemos muito exatamente por isso, porque as pessoas não se engajam, não percebem. É a questão da sequência, né? É a sequência. Teve um momento em que todos aqui, provavelmente, estavam engajados, por exemplo, no Cine Club, mas depois saíam de Tabira e não teve ninguém tentar continuidade ao trabalho, né? E foi importante, né, por exemplo, quando a gente fala de Cine Club, o trabalho que o Cine Club teve na... Toda semana tinha um filme, a edição de filme, era semanal ou não? Não havia necessariamente, assim, um cronograma. Toda semana tem que ter. Não era, não funcionava assim, até porque as condições muito precárias, né, e até de acesso a filmes a 16 milímetros... Existe essa tecnologia, tinha um projetor de 16 milímetros. E acesso a 16 milímetros, assim, até para que me entende. Mas o grupo comprou esses aparelhos na época? Não comprou, não é que nem... A questão é a seguinte, de certa forma, quando a gente resolveu fundar o Cine Club, né, a turma resolveu fundar isso, esse clube da esquina, digamos assim... Essa é Cabral Street, essa é Cabral Street, resolveu, assim, a gente percebeu que havia possibilidade de partir da prefeitura. E aí a prefeitura tinha, inclusive encostada, uma forma encostada, um projetor falou, gente, esse projetor não sei o nome, eu estou traduzindo a fala de um grupo, né, porque... É, porque a gente teve pessoas que convenciam só a sete que não vão fazer o Cine Club. Nós descobrimos que tinha associações de bairros, a gente começamos a ir nos bairros, fazer contato e passar filmes. Passaram filmes até em Santa Maria também, né, Júlio? Deu um problema, né, Júlio? É importante, né, alguns que eu tive a oportunidade de acompanhar e ver se acho que foi importante, quando os filmes tinham um caráter temático. Então eu me lembro, assim, né, do João XXIII, né, alguns que eu participei de alguns movimentos lá, né, quando a gente chegou para falar da questão das preservações, né, da questão da higienização e tudo mais. Então esse reboliço que criou no lugar, e você me lembra que o João XXIII, naquela época, 40 anos atrás, era um ponto de, digamos assim, de prostituição e tudo mais, e as pessoas, às vezes, não tinham, né, esse cuidado, né. Então acho que o Cine Club teve esse papel, né, levando profissionais naquela época, para poder fazer essa discussão, mostrando a importância da preservação e da conservação da vida, né. Então acho que esse é um dos aspectos, tem os outros culturais, né, que foram também muito relevantes, do lazer, então também tem... Mas teve momentos, né, que levou um pouco a essa fundamentação, né. Eu acho que tem um caso muito engraçado, né, assim, engraçado, não acho graça nenhuma, mas é um contexto. É um contexto. É um contexto. É surreal, porque na época era ditadura, então eu fiz o Cine Club Lima Barreto, o Lima Barreto era um cineasta que ganhou o prêmio em Cannes, pelo fim, um cangaceiro. É, é, um cangaceiro. Aí eu fiz o símbolo, era o cangaceiro. Aí foi passando em Santa Maria, o delegado, o que que ele está atrás desse cangaceiro, né. Verdade, olha só, cara. É, assim, um trem, o cara é totalmente, assim, desinformado, para não falar outra coisa, e achando que a gente estava... Comunista, comunista. Subvertido. Subvertido. Subvertido, não é, é, o que a gente está atrás desse cangaceiro, né. Não é, mal ele sabe que é um filme, é, uma das... dos seus premiados. Premiados brasileiros da glória, dos Lima Barreto. Palma de Roro, do Cine Club, o único. Traz o Drummond, uma carta, dojeando, a escolha do nome, Lima Barreto, né, tal, tem uma carta. É, isso antes do Cometa. Antes do Cometa, né, né, tal, tem uma carta. É, o Drummond escrevia do Cometa, né, vamos falar sobre isso. Não, ele escrevia antes, porque ele... Já era da turma, né. Não, ele, todo mundo achava que ele não estava ligado e estava indo, mas ele estava, né, então ele lia. Com o movimento Cine Clubista, não existia o Cometa, ele já estava... Já sabia, não. Já sabia, e já sabia o Cometa. Entendi. E quando foi possível, ele publicou alguma coisa referente. Não, a galera era ativista mesmo, né, do lado cultural. Tanto aí tem uma história aí, juntou a turma aí pra pegar um piano aí na... É, ação, né. Pô, José Batista, quantas histórias pra gente... É, isso já é um pouco, já, um outro nível de envolvimento, né, a gente tá falando aqui... Antes do jornal também, antes do jornal, né. É tudo antes do jornal. Aí a gente pode falar aí que é a questão dos festivais de inverno, né. Eu me lembro do primeiro festival em 74, não estava aqui em Itabira e tal, mas quando eu voltei, hoje, teve aqui uma programação, alguns artistas, se não me engano, alguém lá do Clube de Esquina, até, pra falar nisso, não sei se era o voz, ou tava embora, não sei. Teve alguns artistas aí, falaram, foi cheio disso, o negócio é bacana, ano que vem não, o tempo que tá dentro e tal. E, aí, me lembro, né, o que a gente foi, eu, o Carlinhos e o Marco Antônio Pino, o famoso... Procurar a Miriam Brandão, aliás, quero declarar aqui a presença e a importância desse processo cultural Itabira, da senhora Miriam Brandão, muito carinho, muito abraço, muito axé aí pra ela. E... Enfim, mas aí tivemos com ela e ela falou, gente, que maravilha vocês estão pedindo aqui, porque o prefeito sabe, acha que sim, acha que não, talvez faça, talvez não faça. E se você, conhece a solicitação, vem reforçar que a gente tem que fazer e tal, tal. E a sequência da sequência, isso, não me esqueço de ver se ela morava ali, ao lado do Banco do Brasil, tinha uma escada, um apartamento embaixo, assim, e tal, enfim. Mas, é que ela ficou muito satisfeita e eu acho que isso ajudou a convencer que deveria tentar novamente, uma segunda vez, enfim. E essas coisas foram acontecendo. Então, a gente teve essas intervenções culturais, né, com essa de concílio de clube e tal. E, pra concluir, pra gente chegar onde você quer, tal, que é o Cometa, eu acho que o Cometa é toda essa história de um grupo inquieto, vamos dizer assim, normal, né, estudantes que estão saindo da sua própria cidade pra estudar em Belo Horizonte, enfim. É, enfim, né, que, enfim, essa busca, então, e os que ficavam, os que iam, quando chegava junho, julho, né, o julho voltavam, juntaram, contribuíram. Você tá falando do piano, caso do piano é muito interessante. Eu sei exatamente que foi no ano de 1977, porque aí, de repente, a Miri Branca falou... Tietchan, não sei se o piano. Tietchan, não sei se o piano. Eu choro, eu dou o novo. Eu dou o novo. O novo vai tocar lá no ginásio coberto no teatro. Eu só tinha o teatro também. Onde que é o ginásio coberto? No Valério. No Valério. É, aquela quadra do Beto no Valério. É, no Valério. No Valério. Dá referência pra quem não sabe, então, não é perfeito. Aí, enfim, aí precisa, pra ele tocar o piano aí, o Miran, arranja o piano, vai, Miran, gente, ajuda, e tal, o Coronel Zé Batista, a tropa, ela falou, manda uma camiolete. Vamos carregar o piano, né? Carregamos o piano, literalmente, de Paulo José também, e tal, vamos carregar o piano, vamos tirar o piano de sala, dentro da mão, a sala que tá lá, nem sei se tá lá ou não, vamos verificar, no Mourke, juntou lá oito, dez, botamos, foi lá que vai, tinha um lado lá, tava até meio comido de copia, nossa, cuidado, e ficou de volta, Eu lembro que eu fiz uns três carnazes, assim, do Festival de Inglês, assim, eu cheguei ao Miran, olha que pôr ele, o meu dinheiro, o meu dinheiro, o meu trabalho, exatamente, aí foi impresso na Vale, aquele negócio de planta, né, parece um bloco. Engenheiro, em termos tecnológico. E você aí não imaginava que ia viver disso aí, né? Não, eu não ganhei nada por isso, foi assim, é isso que eu me lembro. E o que eu gosto de fazer, né? Era vontade de um grupo. Era vontade de que aconteceram. De que acontecem essas coisas na cidadezinha qualquer. Para que o povo entenda qual que é a essência do jornal, quando ele nasceu, né? Ô Bertão, o movimento Cabral Street, cara, fala um pouco como nasceu esse movimento. Vem bem junto, né, desse povo todo. Pois é, o Lerim... A primeira banda, quando formou a banda, a galera... A banda da Cabral Street é o seguinte, na inquietação que o Lerim bem disse aí, então era a época dos Beatles, né, os amigos do meu irmão mais velho, o Paulo, eles faziam uma vaquinha para comprar o disco dos Beatles, né, juntavam lá, compravam isso, então ali já passou a ser Cabral Street. Porque tinha o Juquinha Cabral Street em inglês, é rua, né? Então ali já era o Cabral Street. E tinha a questão da reunião lá na esquina, no muro da dona Iá, né, da tia Iá, que é ali também. E muita gente, às vezes, levava um violão e a gente começava a cantar e fizemos músicas, faziam músicas. Foi ali que nasceu. Foi ali que nasceu. O Tabira Cabral Street, Sotero, Luiz Carlos Paiva, né? E tantas outras aí. Lex Sotan, né? Não, não, aí Lex Sotan já é mais da época do Sobrinho Pátio. Ah, entendi. Mas tudo... Na sequência. Na sequência, né, da mesma... O mesmo movimento, vamos dizer assim. Lembrando do cometa, o Lúcio vai a Sampaio. Lúcio. Pensei com o Lúcio, abraçou pro Lúcio, Sampaio. Lúcio é o autor da Papa Ócio, da Líder da Pátio. É, tem nome no pai. Mas daqui a pouquinho nós vamos lá subir no padre aqui. Já, já. Eu, Lelinho, eu considero irmãos. Ah, é. Criados juntos, né? Lelinho, Lúcio, Alfredo. Daniel. Vizinho. Primos. A gente morava ali. Trânsito. 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 Era nosso, né, tal. E o Lúcio fazia um jornal que chamava Os Sobreviventes, sabe? Ele já era o editor que era da turma. Ah, tinha jornal outro, velho? Tinha. E eu, mais novo e tal, eu fazia da minha turma, que era o Cabral Brinha, né? Que era o... Olha, isso aqui é interessante. A galera era... É o Cabral, esse de meu, é o Cabral Brinha, da minha geração. Então, aí a gente já tinha essa coisa com jornal, né? Já tinha... Já gostava de redigir, de... Eu, particularmente, de desenhar. Desenhar, desenhar. É. Legal, viu, cara? Ô, bacana. Não, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos terminar esse primeiro bloco aqui agora. Sim. Curtindo... Subindo o padre. Roda aí! Tá piratá com cada vez não stay. Tá piratá com cada vez? Tá pir��atá com cada vez não tosoo... Sobre o sol radiante Sobre a velva verdejante Tirei uma pestana Do violão Desclamou voz insana Essa reba não é cama Não pise na cama Leite no chão Vamos embora amor A outro lugar Leva pra pisar Coração a te amar O céu é porcelana E as nuvens vão mudando A outra cama Vamos coração Sobrinhos do padre Ô Betão Genim também é sobrinho É eu Tu montou né rapaz Carvalho triste Tinha um prazer Estou ficando na savana Só não toco nada Nós estamos precisando de pensar Inclusive até tem aquela história Você pediu um roteiro dessa história Do movimento musical Isso é uma outra história Vamos focar também E falar sobre isso Podia fazer uma música pro cometa É mesmo rapaz Vamos começar a bolar isso já É isso mesmo É importante saber Depois de todo esse movimento cultural Dessa amostrada toda Surge o cometa em 79 Isso Então fala um pouco Como é que surgiu esse cometa aí É então assim Era um processo De tudo que a gente falou anteriormente E sobretudo Porque a turma Aí as pessoas se julgaram Essa Cabral Street Essa turma então Se propôs a colocar o jornal Na sequência Como o Luiz Tinha falado anteriormente Até era pra ser só Isso Era pra ser só um E aí a coisa foi Pegou uma dinâmica própria E o jornal Foi acontecendo Enfrentando as dificuldades Financeiras Sobretudo E tal De organização interna De saber o que a gente ia Projetar Para O funcionário administrativo É e tal E aí veio De uma certa altura Vem Norberto Encaixando perfeitamente Com a questão aí De buscar A manutenção Capitar As publicidades Um recurso Um recurso novo Foi isso Só papel Era fundamental É No final de contas As coisas precisam de funcionar Mas ninguém ficou rico Ninguém comprou nada A gente andava De fusquinha do carnesco A gente andava E mundo doeu o real Mundo doeu o real Eu comparo com medo É uma represa Eu acho que Por exemplo Tinha a turma da fotografia Tinha a turma da poesia A turma da música E não havia canal Para escoar essa coisa Insiedade O momento também Apesar de ser 68 Aquela Além da Repressão E aquele Multidismo Dos Beatles Aquela revolução cultural E tal E Tabira Ainda vivia Aqueles jornais Que Passarela Que era só Corona social Corona de Tabira Então a gente tinha Uma certa revolta No sentido De Colocar a coisa Para fora De Noque Literalmente Literalmente Mas assim De Falar O jornal Não precisa ser Só coluna social Tem Tem Um jeito Legal de ser Então O primeiro No momento Acho que foi isso Querer mostrar Que imprensa Não precisa ser Inclusive Teve uma influência Grande Do jornal Pasquim Claro O Pasquim Era referência Nacional Inclusive O Pasquim Plagiara o Cometa Em determinados momentos Não É Assim Teve uma época Que a gente lançou Os presidenciários Do Cometa Aí eles Copiaram a ideia E falaram Comentaram a ideia E admitiram Depois Falaram assim Não Depois do Cometa Me copiaram Muita coisa Da gente E eu só tenho Dez Só vou criar Dez Também Ela sumiu Foi agora É verdade Foi um momento Legal E um reconhecimento Tem uma questão De edificação Também Completamente É um luxo Para as pessoas Que fazem o Pasquim Um pouco mais Eu por minha glória Eu acabei Publicando No Pasquim Em 21 Recentemente Encontrei com o Zéio Que é o irmão O Ziral Que era o editor E ele Fiz essa referência Fez Ele falou Eu devia ter te convidado Mas não Não Você está falando Isso aqui não Parece que está botinho Mas não É verdade Mas não é verdade Mas é Mas não é você Que está falando É ele Agora Ele é um senhor De 80 e tantos anos Aliás o Pasquim Está fazendo 50 anos Tem uma exposição 50 anos Pasquim Tem uma exposição Lá em São Paulo E a gente está tentando Fazer Os 40 anos Aqui E vai conseguir Com certeza Vai ser no 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 centro cultural Espero Vai ser sim Agora Um apoio maior Eu cheguei a ter acesso A essa carta Vou colocar essa carta Aqui agora Aqui ó Carta do Drummond Falando Se não fosse Um jornal Ou cometa Não teria Drummond Olha isso Para ver Lê aí galera A carta Que história Que é essa Hoje A generosidade Mais Eu acho que ele Abriu o coração Ali No humor Assim Gocesa É Mas assim Acho que a gente Deu uma via Para ele voltar Para a cidade De certa maneira Ele usou o jornal Para voltar A Itabira E voltar A influenciar Mandar artigos Coisa que era Ele Ele era discriminado De certa maneira Pelo Essa coisa Retrovar A carta Para o russo Eu gostaria De fazer um comentário Aqui Que é o seguinte Além de Isso que o Luiz Está falando Com pertinência Mas eu acho Que assim Esse canal Não só Do Drummond Em relação A cidade Mas a cidade Em relação A Drummond E a gente Desmistificou Um monte De Digamos assim Alegorias Ou mentiras Impostas Na sociedade De que Drummond Não gostava De Itabeia Essa coisa Assim Para criar Essa ranzizice Que me desculpe Sei lá As Vale De Muitas Dias Mas com outras Coisas Que foram Impingidas Essa cidade Em termos de Sociologicamente Pensando Uma delas Foi isso Ela precisava Ela precisava A Vale Quando entrou Aqui em 42 Eu vou fazer Um rápido Parênteses Assumo isso Aqui Tranquilamente Ela precisava De ter O controle Social E para ter O controle Social Da comunidade Da sociedade Que ela se inseria Ela precisava Sobretudo Acabar com tudo Que significasse Uma memória Histórica Sabia Historicamente Rapidamente Quem sabe Um pouco Da história Sabia Que inclusive Tinha uma economia Dinâmica Muito anterior Mas com a descoberta Da jazida A necessidade De explorar Para não alongar Muito Quando ela chegou Ela precisava Ter o controle Social Da cidade Então O que ela fez Ela precisava De a primeira coisa Para você ter Um controle Social De algum lugar Você precisa Acabar Ou minimizar O máximo possível Da memória E triunfou Significava Uma pedra No caminho Nessa história Entendeu A primeira coisa Que ela fez Foi acabar Com a mentalidade Dos casarões Que nada Isso é velharia Isso é para jogar No chão mesmo Que isso Não é alterno Aí você pensa O seguinte Pensa para você ver Itabeira é contemporânea A todas as cidades Históricas De Minas Os demais casarões Oficialmente Em 1720 Oficialmente Já tem referência Anterior Não é oficial Em 1720 Todas as outras cidades Mantiveram Seus casarões Pelo menos O máximo A mente Preservados Itabeira é a única Que não preservou nada Por quê? Impringiram A ela Uma mentalidade Que isso é velharia Que isso tem que julgar No chão Que isso não é Modernidade A Vale Só Submeteu A sociedade Itabeira Sob controle A partir do momento Que acabou Com a memória E Drummond Era uma pedra no caminho Ele era A pedra no caminho Da verdade Fazendo uma reflexão Aqui agora Então precisava acabar Com Drummond Então falava Que Drummond Não gosta de Itabeira Que Drummond Não tem nada Com Itabeira Foi embora E nunca mais voltou Isso é um estudo Sociológico Profundo Assumo isso Meu nome é Paulo É verdade Não Obviamente Aliás O Lógico Paulo Que era O que era O 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 José O O O Pegou As Poesias E toda Crônica De Drummond Relacionada A mineração E escreveu Um livro Belíssimo E trágico Você chegou a desenhar também a família de Drummond com um trem e a frente do trem uma serpente? Quando a gente ia fazer o número 69, porque aquela relação nem sacana de 69 69 Aí o Drummond mandou uma contribuição exclusiva para o jornal e esse poema que acho que é o último poema épico do Drummond sobre Tadeira Então eu acho que o Bometa tem esse sinérico É, e o publicou no jornal É, com exclusividade, a gente chamando do Drummond Inclusive tem um vídeo da banda Rivotri E a gente usa um trecho desse desenho seu No filmagem meio tosca de celular E no final toca uma música que chama Retrato na Parede A música que chama Retrato na Parede E no final a gente coloca o poema de Drummond É, o maior trecho do mundo Bom, não, o vovô é uma preferida aí? Vamos, moleque Então roda aí, galera, Rivotri No finalzinho aí, é... Citando Drummond, roda aí Do Cauê a paciência Lá seu João a motereza Talvez amor Raimundo Coração maior que o mundo E o trem que passe me aguarda nas manhãs E o trem que passe me aguarda nas manhãs O maior trecho do mundo Leva minha terra para a Alemanha Leva minha terra para o Canadá Leva minha terra para o Japão O maior trecho do mundo Puxado pro ciclo Locomotivas a óleo, diesel Enganadas, germinadas, desinvestadas Leva meu tempo e minha infância Triturados em 163 Vagões de minério de destruição O maior trecho do mundo Transporta a coisa mínima do mundo No coração inteiro Lá vai o maior trem do mundo Vai descendo, vai serpenteando Vai sumindo, ei Um dia eu sei não voltará Nem terra e nem coração existem mais 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 Música Rivotril sem receita Recado na parede Bacana né Essa turma é muito boa É galera Ô bicho, muita história né Esse jornal né Se for falar tudo aqui é uns 3 40 anos Ô Gene Me fala uma coisa Qual que é a sua influência Qual que é a sua relação com o Miló Fernandes A Miló é uma referência Para todo cartunista nacional Inclusive Um grande artista plástico E ele assim Deu uma força para o cometa Andou fazendo referências Comparando com o jornal Francesco, esqueci o nome, Carmeiro É, de Charly É mesmo E acabou numa entrevista Eu não fui mas A turma foi lá Simbolicamente o número 200 Onde é que é essa foto aqui Vou mostrar pra você A galera está nessa foto aqui Você já Interessante essa foto Porque ela foi feita Na livraria Guarubi Que foi o embrião do jornal né Que era uma livraria que o Carlinhos Cruz abriu ali no Pará Aí foi no dia da capa do Beto do Desfrute né É o segundo número O terceiro número Eu não sei Eu passei pro Júlio Aí tem o Carlinhos Tem o Lúcio Tem o Betão Betão na frente aqui? Isso Achei que não sei se ele está com a sua namorada Aí eu estou mais pro lado aqui Tem o Lucília Tem o Betão Betão sabe mais que o Júlio O que é o Betão? O que é a sua namorada? Babília, Lucília, Serginho Balbita Nolival Martelena Martelena Paulo Heisenberg Serginho Heisenberg Não, aqui é o Paulinho Heisenberg É o Paulinho Heisenberg É o Paulinho Heisenberg Tá mais novo Paulo José Geraldinho Varenga E um garoto Esse garoto aí Apareceu lá E tirou Não bacana essa foto Não? O começo O apoio que o cometa tinha Em todos os sentidos De comercialização De distribuição De copdesk De se tirar a entrevista Passar do papel Eu gosto de falar O Betão me lembrou Que é uma coisa Que eu tinha até comentado antes Que é o seguinte O cometa Como todo cometa Tem uma extensa causa Então tem assim Uma vasta Pessoas E pessoas E pessoas Que às vezes Assim Naturalmente Se engajavam Nos ajudavam Aí eu estava lembrando aqui também Das meninas Sabe Seja Patrícia Seja Silvaninha Que é a mãe de todas Que era a nossa secretária Pessoal Saímos juntos Na foto Juntos Não só eu A turma Mas só Silvaninha Na Veja Na época Enfim Só E Rita E Cristina Nossa senhora Um braço direito Eu tive num momento Maior dificuldade Eu não O jornal Estava com a gente Enfim Tem outras aí gente Rita Rita Mesmo É Por exemplo O jornal Mudaram Toda história Até casamento Era a revisora Patrícia Patrícia Versano Enfim Agora você entrevistava Várias pessoas No ramo cultural Até o presidente da república Só que na época Era governador Mel Tancredo Mas também Entrevistamos o Maluf Rapidamente No Entrever Mas tivemos o Maluf Enfim Já teve esse engajamento Político Cultural Como o João Longe já falava Culturalmente Nós entrevistamos Desiposse Desiposse Ângelo Rorô Belquior Miquinhos Amestrados E o Jornal também cobriu A questão do maior evento Que já teve O AY O AY O Norberto O grande responsável O Bidinho Essa história aí Como começou Como foi Esse movimento O AY 1, 2, 3 E o 4 Vai vir? A de AVI Vai vir o AY A de AVI Essa é a questão do 4 É um outro momento Acho que falar De 1, 2 e 3 A gente precisa entender O AY Como uma questão econômica A questão econômica A questão do turismo E quando a gente chegou Aqui em Itabira Com essa proposta De fazer o AY Aquilo que eu falei Nos bastidores Que é essa questão Da sequência As pessoas Não estão muito atentas Para o que está acontecendo E naquela época O movimento Nosso musical Daquele momento Já explodia Com as bandas Com novas propostas E aí já surgia A Blitz O Metrudo Então quer dizer Era um movimento Que não chegava A Itabira Então quando nós E do outro lado O Medina Fazendo Rock in Rio Então essa contraposição Foi muito interessante Porque na medida Que o Medina Ele vinha com Um discurso De trazer os artistas Da Europa Da América E tal Nós já Nós vimos Com uma proposta Diferente Que era de trabalhar Os nossos artistas De trabalhar Os nossos valores As nossas potencialidades Aqui do Brasil Que tinha grandes nomes Já surgindo Esses que eu citei Outros que estavam surgindo Então assim Você está com mais alguns Que vieram já Né? Foi três Lindo de graça Lindo de graça Lindo de graça Primer de Tando Bré Lindo de graça Tão Mara Assunção Comentando aqui Paralamas Não Paralamas Mas veio Engenheiros Naquele dia Engenheiros Veio aqui Quem dividiu Quem dividiu Quem dividiu É o Barramário É O Barão Vermelho Barão Do Zeque Duas vezes Do Zeque Do Zeque Teve a turma De Belo Horizonte Sexistri Serpente Serpente Até em casa Então assim Então foi Nessa leva De três edições A gente tem muita história E muitas coisas Eu saí daqui Para ver o Uai Lá em Patinga É claro Que não estava acontecendo Aqui mais Aí eu fiquei Vou lá Vai em Patinga Já que é Uai Também Um acontecimento Em Patinga É nessa história Que a gente Acaba encontrando Com o Bial Lá em Patinga Ele vai Acompanhando E grava um vídeo Um histórico Lá em Patinga E tem esse vídeo Na internet Vamos falar um trechinho dele Agora Ok Vamos lá O Uai Dois O Uai Dois Em Patinga Em Patingão Em Patingão Em Patingão Não São dois 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 Enfim E o Bial Fez uma entrevista Vamos rodar um pouquinho Para a galera Curtir Roda aí Será o rock Será o toque Será o charme A simpatia A energia Será a letra Ou a melodia O grupo Ou o cantor Por qualquer razão Um show de rock É sempre Uma celebração Como hoje No interior de Minas No estádio municipal De Ipatinga Hoje quase Quarenta mil pessoas Esperam o momento Da festa Uma festa só Aqui na plateia E no palco Qual é o recado Do RP O recado do RP É paz É paz Não tem ninguém Que fez isso Só os Beatles Procurem As coisas As coisas O velho Passeia Mas Lua O velho Passeia Lua O velho O velho Passeia Lua Passeia O velho Passeia Lua Passeia o ai dois, ai meu tio, foi sucesso né, foi bacana, depois teve o 3 também, e é bom lembrar que lá teve mais de 30 mil pessoas cada dia, então assim foi um movimento que revolucionou lá o Vá do Aço, teve um movimento muito bom, e agora tem sequências né, depende aí dos movimentos, dos acontecimentos econômicos, e a gente tá por aqui né, pode acontecer uma exposição, ano que vem tem 35 anos de uai, e é uma icônica ainda né. Vamos ver se acontece aí um quarto, o ai né, seja Itabeira, um acontecimento em Itabeira, um acontecimento em Patim, ou qualquer outra cidade aí, começado com o I né, Que se apresente né, que queira né, que acha que isso tem significância, que traz né, que movimento, como se sabe não é Itabeira né, É, ou I poema né, ou I também, é nada de perto que seja, é importante, é que nessa história toda a gente pensa, que esse movimento cultural, ele gera turismo, isso é importante, ele gera cultura, mas gera turismo, Eu acho que isso tá um pouco, já tá um pouco compreendido, agora realmente, bota a crença né, acreditar, né, como você tá falando, ele tem 35 anos né, e foi bacana, e foi bonito né, enfim, faz parte do processo cultural, E eu, eu acredito que hoje, até na dimensão 2019 aí, as pessoas possam compreender isso melhor do que naquela época, sabe, com certeza né, agora é bem mais suave né, digamos assim, fazer um quarto, Aí tem outra sequência né, nem fazer o quarto, eu acho que Itabeira precisa despertar pra essa potencialidade que existe aqui na cidade, nós temos um movimento cultural aqui muito rico, nós temos um movimento artístico, Nós temos um movimento musical, fortíssimo né, com grandes, grandes bandas né, a gente teve conversado aí com o Rodrigo, o Peso, né, e o desejo deles aí né, de trabalhar, de criar, né, nós não temos um festival, Itabeira, não tem um festival de música gente, né, lamentável, Os que teve aí, cada bandas tinha que pagar 100 reais, eu acabei de falar antes de chegar aqui, eu voltando pro Genésio, A Genécia acabou de chegar... Saudação do novo Genécia. Diz o amigo Genécia, pô. De rir para ficar. Uns quadragésimos já, sabe? Festivais seguidos. Seguidos. E aí também não tem um festival de música. É como a escola de música. Dias melhores irão, né? Eu quero voltar um pouquinho no foco do why, porque é um pouco mais além da questão disso aí. Não, não, era a questão dos festivais, etc. Mas o why é uma expressão cultural bacana. E, sabe, quando eu brinquei com o Ipoema, eu estava pensando, por exemplo, você vê que vem gente lá de São Paulo, vem não sei de onde, produz aquele heavy, na Cachoeira Alta e Ipoema. Por isso que Ipoema, falei, quem sabe talvez Ipoema, já que está aqui. Mas lá, olha, gente vem de Brasil, tudo no lugar, você acompanha aí. E é tudo divulgado, lógico, na internet, pela rede. Vem de tudo na cidade. Vem de tudo. Vem de tudo. Como chegar, onde vai e tal. E tem festa rave. Rave? Sei lá. Eu sou antigo, sou antiquado, sou tropicalista até hoje. Então, sabe, essas coisas. Mas eu vejo assim, que tem essa expressão cultural, e as pessoas não percebem, não percebem o que ela ia assumir. Eu não sei lá. Não caiu o tal da Carta de Paisada. Mas quando fala assim, ah, porque vem gente de Brasil, vem de São Paulo. Ah, agora aí ficou maravilhoso. Você está entendendo? Eu acho verdadeiro. Eu não sei. Dias menores, Virão. Dias menores, Virão. Virão. Com certeza. Gênero, me fala um pouco como que era o seu trabalho no jornal. Ué, eu comecei sem pretensão nenhuma, né? Aliás, eu fui fazendo e aprendendo. Eu acho que o jornal foi uma escola, né? Eu fazia engenharia, nunca pensei que eu ia mexer com desenho, né? Aliás, muito iludido com a marca, que acabou a vida de engenheiro. Foi ilusão. Chegou o formato, o formato? Eu comecei, trabalhei cinco anos como engenheiro. Na Vale? Não, não foi na Vale, não. Na Vale. Mas se fosse, eu estava classificado, né? Porque eu até de agramar o jornal da Vale, já me classifico, mas tudo bem. Aí... É isso que você fez profissionalmente. Deixa para lá, né? Mas eu fui aprender com cometa e eu acho que eu criei a profissão dentro... Fazendo, né? E tive a sorte de encontrar muitas pessoas, assim, ligadas à área. Tipo o Ricardo, que foi... O Ricardo Teixeira, que foi o que fez um projeto gráfico do jornal. Aí ele... Ele já era um cartunista reconhecido em Belo Horizonte. Ele era do Diário do Comércio. Então, nas férias dele, ele me chamava para substituí-lo, né? E eu, assim, tremendo. Porque você fazia uma charge diária, é uma coisa fácil. Diária, né? Aí eu levantava às sete horas da manhã, comprava os jornais de folha, não sei o que e tal. E ficava lendo... Imaginando a charge. É, imaginando a charge. Para quem não entende, charge e cartun são diferentes, né, Luiz? Seja eu para falar, para te dar uma pausa da emoção. Então, assim, a charge é o que está acontecendo um dia. Por exemplo, Bolsonaro falou uma besteira ontem, então a gente nota uma cara de cavalo hoje, por exemplo. Então, tá papum, papum, é isso. Eu que estou falando, a culpa é minha, viu? Agora, o cartun, não. O cartun já cria uma historinha, assim, de dois, três tirinhas ali. O cartun é uma historinha. O cartun é uma coisa universal. Qualquer pessoa do mundo inteiro, se vê aquele cartun, ele vai entender. A charge é uma coisa local, né? Ela pode ser política, pode ser uma coisa que remete. Expressa, né? É, uma coisa que não faz acontecimento. Não, não foi quase mais ou menos isso que eu quis falar. Isso, mais ou menos isso. Mas, então, eu fui... Inclusive, você acaba de lançar uma charge hoje, né? Ah, eu não, eu não sou a charge hoje, né? Não sou a charge hoje, né? É, foi o Duque, né? Que é o... Vamos conferir a charge aí, galera. Vamos conferir. Confere aí. Sabe por quê? Quando eu cheguei aqui, né, Júlia? Até comentei com você. Até trazer. Ele não tinha visto ainda a própria charge publicada. Eu já tinha comentado. Viva a tecnologia! Eu já tinha falado. Eu botei lá, assim, quando eu vi a charge do Geninho, eu botei lá no Facebook, assim, Som Love, Som Love. É isso aí, parabéns, que é legal. Grande, grande. É bacana aí, né? É só, só. É porque o Duque, que é um cartunista famoso, ele me... queria fazer uma homenagem coletiva, né? Então, ele me ligou hoje de manhã e pediu para eu fazer... para que eu fizesse uma... Então, até trazer para mim. Aham. E ele deve publicar aí, não sei, amanhã, não acho. Já publicou. Não que eu ia falar. Já publicou. Eu acabei de falar com você que eu comentei. Não, eu cliquei no Facebook. Ah, bom. Não, eu estava falando, eu sou cabalho, eu sou cabalho. Entendi. Com o que eu fiz no jornal, as pessoas que... Entendi. Você vai dizer mesmo? Mas aí, isso me possibilitou de... né, ser conhecido, né, e ter outros contatos, não só aqui em Minas, como em São Paulo e tal, né? Então, para mim foi... Foi ótimo. Foi ótimo. E a relação com o Drummond? Ah, o Drummond, assim... Foi interessante, porque ele começou de mansinho, ele... né, Glelin? Ele mandou uma primeira carta, né? Elogiando o projeto gráfico e tal, e reclamando que o jornal está muito drummondiano, né? É verdadeiro. É verdadeiro. E depois ele escreveu várias outras cartas, né? Assim, sempre... E a gente ficava naquela expectativa de receber a carta. E a gente tinha muito claro que a gente nunca ia querer entrevistá-lo. E, na verdade, ele seria uma... uma pessoa da equipe, como foi, né? Colaborador, de certa forma. Não, nada daquela coisa de querer... A gente sabia que ele não gostava de entrevista, nem nada. E eu acho que casou muito bem, tanto que teve aquela carta que o Cineço falou, que foi a última que ele mandou, e... Então, o maior Cineço falou pro Cineço. A gente não via poesia de todo mundo, menos Drummond. Não tinha Drummond. Não estava na Enza, não tinha poesia de Drummond. Nesse dia, a gente via todo mundo. Não, eu vim falar, escutar, Drummond fica de Dancha, né? E Graça Lima, e... É, que é a professora... Algumas colaboradoras também. Ainda quanto cometa, que eu queria... Aliás, o Cineclube também... Eu só posso fazer um... Gente, me perdoe todos os amigos, colegas e colaboradores, mas não daria pra gente nem nomear, porque até, pela minha juventude, não tem mais memória. Muita gente. Aí, aí, foi eu, pra mim, um marco, pra mim, eu tô falando pessoalmente, definitivo, foi fazer as esculturas do Drummond, que eu acho que foi uma vitória, eu acho que dessa história toda do Cometa, né, Paulo? É. E é uma homenagem, assim, eu acho que aquilo fincou, tipo uma... Uma bandeira, né? Pra prontar, aí, né? Pra mim, né? Só tem um controvérsio. Com o conhecimento, né? Sim. É verdade. É isso aí, galera. Galera, ou Cometa. Quem gostou, não gostou. Quem gostou, torna a gostar. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, Betão. Satisfação, meu amigo. Beleza, obrigado. Nós estamos juntos aqui. Ô, cara, bom prazer. Geni. Prazer é meu. Aqui, iria primeiro, já sabe o caminho. Ô, gente. Leli, gostei do seu, viu, cara? Prazer imenso. Prazerão. Cris, você que tá aí no feedback, beijão. Isso aí, galera. Agora, vocês falaram de vários eventos que o Tuésio aconteceram, que o jornal cobriu e tal. E foi difícil achar vídeo dessa época e tudo. Mas eu vou terminar o programa aqui agora com Belchior. Ah, tem o Emeto também. Tem o Emeto, Pasquale, 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 Pasquale. Você quer sem falar, né? É, não. O que mais? O que mais? O que mais? O que vocês falaram? Gizipoça, Ângela Rorô. Ixi. Ixi. Música. Não, mas é pra música, né? Não sei. Música, música. Não, mas o que acontece? É difícil achar vídeo dessa época e tal. Então eu vou finalizar o programa hoje com o Belchior, outra vez que veio em Itabira. Cantando com Alzira Cardilho, uma cantora espetacular e cantando com Belchior. Curte, galera. Isso foi mais um Prosa Musical. Valeu, inscreva-se no canal. Prosa Cultural. Prosa Cultural também. Valeu, galera. É isso aí. Música. Pai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço. Minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. Eu ainda sou bem moço, pra tanta tristeza, deixemos de coisas, cuidemos da vida. Se não chega a morte, ou coisa parecida, e nos arrasta, moço, sem ter risco a vida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida. Eu ainda sou bem moço, pra tanta tristeza, deixemos de coisas, cuidemos da vida. Se não chega a morte, ou coisa parecida. E nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida. Ou coisa parecida. Ou coisa parecida. Ou coisa parecida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma